Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. Alô, Raquel Evo do meu Brasil, vamos à festa do Porto da Folha, a maior festa de jiva do mundo. É no mês de setembro. Show! É vaquejada, é vaquejada, é vaquejado o esporte e vaqueiro. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejada a festa do fazendeiro. E no mês de novembro, nas primeiras trovoadas, que a tinga fique folhada, mata e o tabuleiro. O fazendeiro reúne a vaqueirama pra corregado na rama, isso é festa de vaqueiro. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejado o esporte e vaqueiro. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejada a festa do fazendeiro. Forte abraço a toda vaqueirama da fazenda, três vizinhas, Petrolândia, Pernambuco. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejada o esporte e vaqueiro. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejada a festa do fazendeiro. Se vê um vaqueiro curado de cima a baixo, um chapéu de barco e cacho e um cavalo ligeiro. Um sanfomeiro, um pagode e um rapapé, cada um com a mulher, isso é festa de vaqueiro. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejado o esporte e vaqueiro. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejada a festa do fazendeiro. Alô, Alagoa, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Todo Brasil que curte o forró de Ramonha e Irlande. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejado o esporte e vaqueiro. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejada a festa do fazendeiro. No mês de agosto a coisa é mais diferente, o amor e o repente estremece o mundo inteiro. Passa a ser vaqueiro, o doutor do anelão, nas corridas de morão, isso é festa de vaqueiro. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejado o esporte e vaqueiro. Meu amor, é vaquejada, é vaquejada, é vaquejada a festa do fazendeiro. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejado o esporte e vaqueiro. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejada a festa do fazendeiro. Capricha seu Ricardo, isso é pra recortar. É vaquejada, é vaquejada, é vaquejada, é vaquejada o esporte e vaquejada. Ô saudade! Vamos aproveitar a vida, os velhos desconfiam da juventude, porque um dia foram jovens. Muito importante seria se o tempo não passasse, a velhice não chegasse, eu se transformaria. Sempre jovem ficaria, mas nossas forças vitais. A marcha do tempo faz se transformar de repente. A mocidade da gente passa ligeiro demais. A tempestade dos anos levou minha meninice, apareceu a velhice me trazendo desenganos. Os maravilhosos flores dos meus dias joviais. Do meu tempo de rapaz, tenho lembrança somente. A mocidade da gente passa ligeiro demais. Lembro do primeiro sapato que eu usei quando o menino salto alto, pico fino, comprei por achar barato. Porque quem nasceu no mato com pouco se satisfaz, hoje a saudade traz meu passado pra o presente. A mocidade da gente passa ligeiro demais. Jovens de 15 anos ou 18 de idade, aproveite a mocidade, viva a vida, faça plano. Puxa dos meios tiranos, não queira vícios banais. Para desfrutar em paz as belezas do presente. Que a mocidade da gente passa ligeiro demais. Puxa dos meios tiranos, não queira vícios banais. Você tá vendo a nuvem de poeira, é a boiada que vai chegar. Passe pra outro lado da porteira, menina, deixa a boiada passar. Aí o vaqueiro mata a saudade, não arrasta a pedreza. Olha a poeira levando. Vai começar a nossa vaquejada, o locutor já começou a chamar. O sanfoneiro já está tocando, eu esperando. Oh menina, nós vamos dançar. Você tá vendo a nuvem de poeira, é a boiada que vai chegar. Passe pra outro lado da porteira, menina, deixa a boiada passar. Segunda-feira eu tenho que ir embora, na despedida você vai chorar. Meu coração vai sair só aluçando até não sei quando. Oh menina, volto pra te buscar. Quem gosta desse forró é meu amigo Zé Carlos Venezes. Você tá vendo a nuvem de poeira, é a boiada que vai chegar. Passe pra outro lado da porteira, menina, deixa a boiada passar. Vamos botar cavalo e boi vaqueirão, alô seu Abel, o herói da pega de Boiomato, do estado pernambucano. Um abraço de Ramon e Erlã. Alô Joro de Oiô, na facenda serrota do Japão. Grande vaqueiro do estado de Alagoas. 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 E aí A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaguejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem 7, 9, 9, 9, 9, 27, 36, 92 7, 9, 9, 9, 6, 47, 89, 45 Ou 7, 5, 9, 8, 8, 12, 26, meu amor Isso é Ramonha Irlândia pra toda a vaquema do meu Brasil Bom, minha gente Essa é pra matar a saudade Na pegada deles Amanhã Olha em seu vagueiro Vamos se corre-voi Vamos se batisteira como derrubar Vamos ganhar morena pra fazer amor Vamos fazer a dele se apaixonar Olha em seu vagueiro Vamos se corre-voi Vamos se batisteira como derrubar Vamos ganhar morena pra fazer amor Vamos fazer a nega se apaixonar O seu cavalo tem que ser bem arriado Tem que ser cordezelado para não troficar E a morena tem que ser bem agitada Pra quando valer um boi ela geme e não chorar Eu sou o vaqueiro Que faz a nega geme e se apaixonar E o meu cavalo É puro quarto de milha Só puxo pra derrubar Eu sou o vaqueiro Que faz a nega geme e se apaixonar E o meu cavalo É puro quarto de milha Só puxo pra derrubar Alô Miguel do Pajiu e família Aquele abraço Alô Tézinho, apoiador meu pai Cheiro do coração Vamos recordar Alô meu pai, seu José Reza E o meu abraço Segura aí Eu sou o vaqueiro Que faz a nega geme e se apaixonar E o meu cavalo É puro quarto de milha Só puxo pra derrubar Eu sou o vaqueiro Que faz a nega geme e se apaixonar E o meu cavalo É puro quarto de milha Só puxo pra derrubar Simão E o nome dele é seu Ricardo Sanfoneiro Puxo fora e verrochado Desse jeito assim que a vaqueira mais gosta A pegada de vaqueira desse jeito Com o rabo e a erlódio Aí não tem vaqueiro Nem vaqueira Que fiquem parados Alô, o vaqueiro Bota a cela no cavalo Vai ter estralo de rabo De boi torando Muita mulher Cerveja, porro e toada É a festa da vaquejada Que está chegando É lá que tem cavalo bom Correndo atrás de poligeiro Também tem cavalo ruim Levando o cambão o tempo inteiro Tem mulher lhe paquerando E apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista Que topa qualquer parada O seu palco é a pista Onde balança a boiada Tudo isso que eu digo É festa de vaquejada E ao vaqueiro Bota a cela no cavalo Vai ter estralo De rabo De boi torando Muita mulher Cerveja, porro e toada É a festa da vaquejada Que está chegando É lá que tem cavalo bom Correndo atrás de poligeiro Também tem cavalo ruim Levando o cambão o tempo inteiro Tem mulher lhe paquerando E apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista Que topa qualquer parada O seu palco é a pista Onde balança a boiada Tudo isso que eu digo É festa de vaquejada Bota pra descer Bota pra descer Bota pra descer De Serra, Amor e Irlandia Meu amigo Zé Carlos Menezes Parque Cunha Menezes Em Itabaiana, Sergipe Ele está junto com nós E puxa fora o seu Ricardo E essa é pra fazer Serra, Amor e Irlandia Outra pra desmanchar E essa é pra apaixonar Pra quem ama do meu Brasil Zé Por você Por você Eu vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Por você Eu vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Vou deixar de ser Um conquistador Pelo teu amor Vou deixar de ver A vida maluca Que sempre levei Pois tenho certeza Que me apaixonei Por você Por você Eu vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Por você Eu vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Cabe bem a mim O meu coração É minha paixão Me fazer feliz Dizer que já estou Morando em seu peito Eu não sou perfeito Mas sempre te quis Por você Eu vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Por você Eu vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Vou gritar Vou gritar ao mundo Que sou outro homem Nunca teve um homem Pra te agradar Porque sem você É meu anjo bom Saio até do tom Quando vou cantar Quando vou cantar Por você Eu vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Pra não te perder Alô Zé Carlos Menezes Vou deixar de lado Vou deixar de lado Em festa Meu jeito de ser Pra não te perder Pra não te perder Eu vou te perder Eu vou ter que mudar Eu vou ter que mudar Faz versos de gado Faz versos de gado E dedica pra ela Estou vivendo em um aperreio Sem ter saída Porque sou casado A mulher de casa já está sabendo E eu quase morrendo E eu quase morrendo Louco apaixonado Não sei o que faço Mais da minha vida Se com as duas Não posso morar Já estou com medo De ficar na rua De perder as duas Sem nada ficar A de casa briga E a de fora ajeita Mas sei, meu Deus Que isso é um abuso A família diz A de fora esqueça Mas na minha cabeça Está tudo confuso Pois não entendo O meu coração Pois ele está Pulsando diferente Que esse novo amor Tá mexendo comigo E eu sei que não consigo Sair de repente Sei que não posso viver Desse jeito Tá tão difícil Essa indecisão Sei que no sentimento A gente não manda Deixo um em cada banda Do meu coração Sei que no sentimento A gente não manda Deixo um em cada banda Do meu coração Ei, 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 ei E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá em gostão Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vem com os vaqueiros diferenciados Olha a pergada, olha o suíço E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá em gostão Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Aí a vaqueira manda o meu Brasil diz assim, ó Bota pra desmochar Piseiro com Ramonha e Irlandio É até amanhecer o dia Olha a poeira levantando Pra vaqueira uma apaixonada em Serra, Amor e Irlandio Capricha seu Ricardo Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde de implorar Se foi porque quis E dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Meu amigo ex-prefeito Serginho Forte abraço, irmão Alô, eu falo do Juazeiro e Poço Redondo Tamo junto e mistura Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Foi amor, eu sei que foi Ele, foi Alô, eu falo do Juazeiro e depois Falou do Juazeiro eitness senão Eu falo do Juazeiro e porra Fui mexer e piorou E foi foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em morar Olha que se foi porque quis, e dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração me espedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em morar Olha que se foi porque quis, e dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Isso é Ramon e Irlanda, bota pra desmanchar Sucesso pra vaqueirama, é desse jeito seu menino Olha a pegada do vaqueiro aí, isso é Ramon e Irlanda, bota pra desmanchar Seu menino, bota pra desmanchar Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais, que ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Sucesso meu parceiro é de vaqueiro Com a pegada de Ramon e Irlanda Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais, que ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Olha o piseiro do vaqueira aí, em Serra, Moia e Irlândia Pra tocar nos paredões das vaquejadas do meu Brasil Todo mundo na vida, com dificuldade se depara Mas o homem que é vaqueiro, morre sendo raparigueiro E só aprende quando quebra a cara Simbom! Olha começou o vaquejado em plena sexta-feira Emendei na disputa e fui para segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha, aprendeu comigo O vaqueiro é pouco, só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Emendei na segunda e só cheguei na sexta E por causa de rapariga fui fazer essa besteira Volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com negócio de vaquejada Volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com negócio de vaquejada Começou o vaquejado em plena sexta-feira Emendei na disputa e fui para segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha, aprendeu comigo O vaqueiro é pouco, só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Emendei na segunda e só cheguei na sexta E por causa de rapariga fui fazer essa besteira Volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta, meu amor, sem você eu não sou nada Volta, meu amor, sem você eu não sou nada Volta, meu amor, sem você eu não sou nada Volta, meu amor, que eu tô desesperado Volta pra desmanchar Olha que volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com negócio de vaquejada Volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Volta meu amor, sem você eu não sou nada Volta meu amor, sem você eu não sou nada E até hoje na vida eu desconheço um vaqueiro que não seja apaixonado Eu mesmo sou um desses, mas só que vivo sofrendo por um amor rejeitado Mas eu não desisto não, vou arrumar outra paixão como meu coração quer Eu um vaqueiro, sua guarda não baixa e na vida o vaqueiro acho uma verdadeira mulher Tudo vaqueiro tem que ser mulher Tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Tudo vaqueiro tem que ter mulher, tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Tudo vaqueiro tem que ter mulher, tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro De Serra, Moia, Arlândio O vaqueiro tem que ter mulher Tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Todo vaqueiro tem que ter mulher Tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Todo vaqueiro tem que ter mulher Tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Todo vaqueiro tem que ter mulher E tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Até hoje na vida eu desconheço um vaqueiro Que não seja apaixonado Eu mesmo sou um desses Mas só que vivo sofrendo por um amor rejeitado Mas eu não desisto não, vou arrumar uma paixão como meu coração quer Que o vaqueiro sua guarda não baixe na vida O vaqueiro acha uma verdadeira mulher Todo vaqueiro tem que ter mulher Tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Todo vaqueiro tem que ter mulher Tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Todo vaqueiro tem que ter mulher Tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Todo vaqueiro tem que ter mulher Tem que ter mulher na vida de um homem vaqueiro Alô, vaqueiros e vaqueiras Olha a pegada do vaqueiro aí Minha porta ninguém abre, ninguém fecha o meu caminho Muita gente me vê só, mas eu nunca estou sozinho Bota pra desmochar A felicidade do vaqueiro é acordar cedo no interior Tomar um café bem quente, olhando pra terra que me conquistou Ver meu campeão correndo, corpo mais lento, hoje aposentado A estante cheia de troféus, só mostra o quanto eu sou realizado E cada galo na minha mão é uma cicatriz do meu passado Quem me vê não balançava a rede e não imaginou o quanto eu já fui testado Se em outra vida Deus me desse outra opção Eu escolheria de novo e de novo nesse meu sertão A minha riqueza é a humildade e a educação Eu agradeço ao meu irmão e a minha avó pela criação A felicidade do vaqueiro é acordar cedo no interior Que vai ser tocado em todos os paredões do meu Brasil Valeu minha vaqueirama querida A felicidade do vaqueiro é acordar cedo no interior Tomar um café bem quente, olhando pra terra que me conquistou Ver meu campeão correndo, corpo mais lento, hoje aposentado A estante cheia de troféus, só mostra o quanto eu sou realizado E cada galo na minha mão é uma cicatriz do meu passado Quem me vê não balançava a rede e não imaginou o quanto eu já fui testado Se em outra vida Deus me desse outra opção Eu escolheria de novo e de novo esse meu sertão A minha riqueza é a humildade e a educação Eu agradeço a meu irmão e a minha avó pela criação Se em outra vida Deus me desse outra opção Eu escolheria de novo e de novo esse meu sertão A minha riqueza é a humildade e a educação Eu agradeço a meu irmão e a minha avó pela criação 79996478945 O telefone do sucesso das vaquejadas Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra o seu marido não notar Eu sei você tava carente e depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando Pra o seu marido não notar Eu sei você tava carente e depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Meu parceiro Vinícius Lucena Supervisor da Esporte Neve Meu amigo Fábio do Queijo Um forte abraço Toda a galera da NET Glória até da Cor Portal Sonda e Sergipe Meu parceiro alete espreitado Na cidade de Nossa Senhora da Glória Sergipe E ovo de pé Bota pra desmochar Bota pra desmochar Bota pra desmochar A gente faz amor Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume as suas malhas Que eu vim pra tirar Você me fez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga A partir de hoje Tu não é mais rapariga Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvaré Eu vou tirar você do carvaré Isso é Ramonha, Irlande, bota pra desmochar, simbora Tô vendo nada, eu sei que ela tá me usando pra esquecer o frio da madrugada Tô vendo nada, eu sei que naquela paixão antiga ainda está ligada E a vaqueirana está dizendo que não dura uma semana pra ela voltar pra Alba Cana Não vai trocar a capital pra morar no meu burral, empurrando os dois pés na lama Mas quem viver vai ver, quem viver vai ver, eu derrubando com ela torcendo pra eu vencer E todo seu passado ela vai apagar, e por esse vaqueiro vai se apaixonar Tô vendo nada, eu sei que ela tá me usando pra esquecer o frio da madrugada Tô vendo nada, eu sei que naquela paixão antiga ainda está ligada E a vaqueirana está dizendo que não dura uma semana pra ela voltar pra Alba Cana Não vai trocar a capital pra morar no meu burral, empurrando os dois pés na lama E quem viver vai ver, quem viver vai ver, eu derrubando com ela torcendo pra eu vencer Quem viver vai ver, quem viver vai ver, quem viver vai ver, eu derrubando com ela torcendo pra eu vencer Oh, 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 e todo seu passado ela vai apagar Oh, 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 e por esse vaqueiro vai se apaixonar Oh, 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 e todo seu passado ela vai apagar Oh, 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 e por esse vaqueiro vai se apaixonar Isso é Ramon e Erlândio, aqui sim tem pegada de vaqueiro, seu menino Alô, vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Capricha, seu Ricardo, o sanfoneiro é diferente Você me sou bom Vem pra se apaixonar com Ramon e Erlândio Pra tocar no seu paredão Por que ser o diferenciado Bota pra desmanchar Já é o nono dia que ela não me liga E também não me atende Enquanto isso eu desconto na bebida A saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou botar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai ouvir agora Eu não sofro sozinho Nem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latem dos vizinhos acordados Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir você não vai dormir também Já é o nono dia que ela não me liga E também não me atende Enquanto isso eu desconto na bebida A saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou botar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai ouvir agora Eu não sofro sozinho Nem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latem dos vizinhos acordados Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir você não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latem dos vizinhos acordados Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir você não vai Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latem dos vizinhos acordados Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir, você não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o sono talo Os cachorros latindo, os vizinhos acordados Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se hoje eu não dormir, você não vai dormir também O melhor do piseiro e vaquejada Amor e Irlande, o doce e viço bom 75-98812-2661 Ou 79-999-273692 Alô Zé Toici! E essa vai pra todas as galerias do meu Brasil Isso é Ramon e Irlande Bota pra desmanchar, seu menino Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade que existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu galega Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso passa e eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade que existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Valeu galega Isso passa e eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso passa e eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Alô meu amigo Zé Doisinho Tamo junto e misturado Pronta pra vencer o vaqueiro Alô Eduardo Zé Doisinho Toca pra frente o vaqueiro Equipe Macau Mais um novo sucesso chegando pra vocês Isso é Ramonha e Erlândio Porta pra desbochar Sou todo seu de porteira fechada Corpo, desejo e mente apaixonada Do coração não falo Tá igual a meu cavalo Quando vê uma vaqueijada Tô preso no cercado Desse seu sorriso O laço dos seus braços É o que preciso O gosto do seu beijo Desperta o meu desejo Desperta o meu riso Porque segura o gado Não é o cercado Pois o pasto é o que Segura o gado Fartura de amor Meu peito já expressou Estou apaixonado Você tem a chave da cancela Do meu coração O grito que junta A boiada dos meus sentimentos O ferro que ferrou Essa minha paixão A dona da propriedade Dos meus pensamentos Você tem a chave Da cancela Do meu coração O grito que junta A boiada dos meus sentimentos O ferro que ferrou Essa minha paixão A dona da propriedade Dos meus pensamentos Sou todo seu de porteira fechada Corpo, desejo e mente apaixonada O coração não falo, tá igual ao meu cavalo Quando vê uma vaca enxada Tô preso no cercado desse seu sorriso O laço dos seus braços é o que preciso O gosto do seu beijo desperta o meu desejo Desperta o meu riso O que segura o gado não é o cercado Pois o pasto é o que segura o gado Fartura de amor, meu peito já expressou Estou apaixonado Você tem a chave da cancela do meu coração O grito que junta a boiada dos meus sentimentos O ferro que ferrou essa minha paixão A dona da propriedade dos meus pensamentos Você tem a chave da cancela do meu coração O grito que junta a boiada dos meus sentimentos O ferro que ferrou essa minha paixão A dona da propriedade dos meus pensamentos Você tem a chave da cancela do meu coração O grito que junta a boiada dos meus sentimentos O ferro que ferrou essa minha paixão A dona da propriedade dos meus pensamentos Você tem a chave da cancela do meu coração O grito que junta a boiada dos meus sentimentos O ferro que ferrou essa minha paixão A dona da propriedade dos meus pensamentos Você tem a chave da cancela do meu coração O grito que junta a boiada dos meus sentimentos O velho que ferrou essa minha paixão A dona da propriedade dos meus pensamentos Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada Se inscreva e não perca nenhuma novidade